E aí, gente? Tudo na paz? Estou aqui, ó, passando chapinha no cabelo e aproveitei, estou iniciando esse vlog, vida bem real, pra vocês. De tudo o que eu ando fazendo por aqui, vida de dona de casa, eu compartilho com vocês, tá bem legal, bem vida real mesmo, do jeito que a gente gosta, né? Enquanto isso, eu vou fazendo a chapinha no cabelo, ó. Eu separei, ó. Então fica com o vlog e no final eu volto com o cabelo pronto. Então acompanha comigo, vamos lá? Vou fazer agora um bolo, ó. Esse aqui da Apt, milho, ó. Gosto muito dessa marca. Aqui está o leite, aqui está os ovos, aqui a forma. Então eu vou mostrar o passo a passo, porque todo mundo sabe, né? E eu super recomendo, gente, essa marca Apt é barata e boa, viu? Dois e pouca, não lembro, mas não sei se era dois e trinta cada pacote. Pronto, bati aqui, ó. Peguei a forma, untei com margarina, ó. Ao invés de eu colocar farinha de trigo, eu vou colocar flocão, ó. Pode colocar, vai mexendo, mexendo. Olha aqui a forma untada. Façam aí e me contem. O forno já está pré-aquecendo já. Pronto, depois de trinta e cinco minutos, mais ou menos, já desliguei. Olha aqui, bem dourado ficou, ó. Olha que lindo, cheiroso, viu? Fazendo um almoço aqui, um macarrão. Já esqueceu o feijão. Vou abrir o extrato. Vou colocar aqueles extrato de caixinha. Extrato de tomate darisco, que é muito bom. Ele é bem concentrado. Eu aproveito esses potes aqui, ó, de óleo de coco, ó, e encho todinho e vou usando durante a semana. Então, eu vou lavar, sempre mantendo a tampa seca pra não enferrujar, né, com papel toalha. Todo dia eu faço isso, quando eu uso. O macarrão aqui é bem simples. Alho e óleo. E o extrato. Fogo baixo. Agora eu vou colocar um pouquinho de água aqui. Só um pouquinho. Olha aqui. Coloco dentro. Agora é só misturar. E agora, pra dar um toque final, o coentro, mas infelizmente acabou de manter os ar. No final das compras, quando for fazer as compras, eu vou comprar bastante coentro. Dobrar. Pra congelar. Não pode faltar. O estoque, ó. E uma panela de macarrão. Olha. Tem feitinho. E um ponto. Não passou de um ponto, não. Que delícia. O grau do saio. Vou comer com um omelete que eu vou fazer. E aqui, ó. Feijãozinho preto, bem feitinho. Eu fiz ele ontem. E hoje, eu tirei a porção de hoje. Bem quentinho. Eu gosto muito de feijão preto. Então, eu vou tampar aqui. E agora, eu vou fazer o meu omelete. Eu vou compartilhar com vocês, que eu amo o omelete. Acabei de lavar, bem lavadinho, com sabão. Vou fazer bem simples. Não vou colocar tempero. Quem quiser colocar orégano, coloca. Chimichurri eu tenho, mas eu não vou colocar. Fazendo bem simples. A única coisa que eu gosto de colocar é coentro. Mas não tem. O que está faltando hoje, só sal mesmo. E já estou bem, Sandra. Ó. Bem pouquinho. Eu amo demais. Quem aqui gosta, assim como eu, de omelete? Tanto omelete como panqueira. Eu com óleo de coco. Eu estou usando esse aqui, ó. Pego a minha frigideira. Só um pouquinho mais de óleo. Amo esses potes, porque eu reaproveito para fazer tempero. Esse aqui é de óleo de coco, esse. Terminou de acabar, ó. Tá vendo? Uma bênção esses potes. Já vou comprar mais tempero para colocar aqui. Tá tudo, ó. Cheio de temperinho. Não é, Bão? Chimichurri. Esse. Deixa eu esquentar muito. Vai estar no fogo bem baixinho. Basta espalhar o óleo aqui, ó. Vou fazendo movimentos circulares, ó. Para ficar o máximo possível redondinho. E com várias camadas, né? Para não ficar tão, tão firme. Ó. Ó. Dourado mesmo, ó. Gente, eu gosto. Só faltou o coentro. Ai, meu Deus. Ia ser perfeito. Pronto, já estou com o meu prato. Agora eu vou colocar o primeiro feijão. Eu coloco o primeiro feijão. Cada um faz seu jeito, né? A gente coloca o feijão por cima. Eu coloco por baixo. Tá com caldo bem grosso. Feijão. Agora é o macarrão. Esse é o grande de alho. Eu gosto. E para terminar. Esse prato bonito. O nosso omelete. Olha aqui. Esse que é o meu prato. Compartilhei com vocês. Bem vida real mesmo. Bem simples. Aqui na minha cozinha. Na minha intimidade. Juntos com vocês. E agora eu vou orar. E vou agradecer a Deus. Depois do almoço. Que eu mostrei para vocês. Já almocei, ó. É aqui o meu esposo. Está fazendo um cafezinho aqui. Bem fresquinho. Aqui são meus potes. Personalizados. Ó. Que lindo. Eu mesmo que personalizei. Aqui está a água. Está pronto. Ferveu a água. Está aquecendo. Aqueceu o pano. Coloca água quente antes. Pensei que já estava o café dentro. Mas ainda não. O açúcar na água. Vamos botar a água. Cheiroso. O almoço. Pronto. Agora eu vim lavar roupa junto com vocês. E eu quero dar uma dica para vocês. Desse sabão aqui. Líquido. Dragão. Eu nunca tinha usado. Eu usei uma vez. Gostei dele. Ele é um custo-benefício bom. Estou esperando a água entrar. Para colocar. Não coloco em cima das roupas de novo. Coloco na água. É um litro. Ele foi R$ 6,90 se não me engano. Cheiroso. O cheiro dele parece com o do Ariel. Ó. Ele é concentrado. Bem concentrado. Use o centro de água sanitária. Vou colocar mais um lavado. Para ficar bem cheiroso. Eu gosto. Bem cheiroso. Vem lavada. Gosto de economizar de sabão não. Viu? Uma coisa que eu não gosto de economizar em sabão. E caprichar, né? Para ficar bem cheirosa a roupa. A blusa do meu esposo. Que ele tem faz ainda tempo. Com aquela técnica, né? Está agora usando muito tie-dye. A gente pega a camisa. E amassa todinha. E coloca na água sanitária, né? Aí depois de algumas horas. Tira, lava e seca. Fica essa técnica. Toda murchada. Está vendo? Ela era preta. Ele mesmo que fez. Colocou na água sanitária. Todinha ficou essa técnica aqui. Todo mundo está usando, né? Tie-dye se chama. Ó. Eu vou colocar mais uma tampinha. Pela quantidade de roupa que tem. Garantina. Lá dentro eu vou colocar. Dentro da água. Aí agora é só abater. Olha aqui, ó. As roupas tudo estendidas. Vendo tudo cheirosa. Acabei de estender. A alegria, né? Quando a gente lava a roupa. E aí esse foi o resultado do cabelo, ó. Graças a Deus. Super rápido. Tudo bem, ó. Uns 25 minutos. A meia hora. Mais ou menos. Porque faço bem, né? Mechas bem fininhas. E assim, eu lavei, hidratei. Aqui o resultado. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog. Que eu fecho com todo carinho pra vocês. Tá certo? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Tá bom? E deixa o teu gostei. E deixa o teu gostei. E deixa o teu gostei. Pra que o YouTube entenda que você está gostando e possa continuar recomendando pra vocês. Se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem vlog novo pra vocês. Vida bem real, tá certo? Pra de alguma forma acrescentar na sua vida. Também passa nas minhas redes sociais e me segue, que estou lá te aguardando. Então é isso. Beijo roxamente grande pra vocês. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. E até o próximo vídeo, se Deus assim garantir. E até o próximo vídeo, se Deus abençoe a sua vida.